voa borboleta sim borboleta boa você está saindo do seu casulo você agora tem cores maravilhosas cores que sempre estiveram com você embora latentes quando lagarta é hora de você dar sua beleza ao mundo somos todos borboletas a etapa do casulo foi muito importante para nós o momento de amadurecimento em que voltamos a nós mesmos observando nossas feridas com muito amor aprendemos a ir além de nossos limites aceitando os primeiro e depois trabalhando neles com força de vontade nosso objetivo é servir para tornar esta terra cada vez mais bonita confie você está vindo para cá na terra em um momento decisivo a humanidade em sua maior parte ainda se sente como uma lagarta na inconsciência de sua verdadeira natureza muitos esquecem o amor para si e para o outro eles vivem em um conflito permanente na verdade um conflito consigo mesmo nesses momentos é importante perdoar porque com suas asas leves você não poderá carregar esse peso continue a dar o exemplo todos cedo ou tarde serão tocados pela sua graça você pode contar só consigo mesmo borboleta para elevar sua vibração mas mantendo sua energia tão linda você vai atrair um monte de outras borboletas prontas para colaborar cada uma usa o seu dom na verdade o trabalho que também contribui para o desenvolvimento pessoal dela sempre ultrapassando o seu limite agora você sabe borboleta que a verdade é maravilhosamente orquestrada expressa seu amor seja plenamente você e assim chegará todas as bênçãos da sua vida que você merece e e aí para você como está agora consciente da sua mais pura essência está pronto para se expressar e aí 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 E aí